No castelo De azul e mar A ribeira eu encosto a cabeça Almofada da cama do tejo Com lençóis bordados à pressa Na cambraia de um beijo Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Teus seios são as colinas, varina Pregão que me atrasa à porta, ternura Cidade a ponto luz, bordada Toalha à beira mar, estendida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pombo te olha sorrir És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Põe o fado que soube inventar Aguardente da vida e madronho Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Teus seios são as colinas, varina Pregão que me atrasa à porta, ternura Cidade a ponto luz, bordada Toalha à beira mar, estendida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida 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 Cidade mulher da minha vida